Os conceitos de remodelamento reverso estão presentes há anos na cardiologia e em diversas patologias já conseguimos identificar benefícios clínicos relevantes com essa evolução. Nas abordagens percutâneas, teoricamente, deveríamos seguir o mesmo raciocínio fisiopatológico, mas temos comprovação disso. Remodelamento reverso nos casos de implante de Mitreclip tem benefício evidente? Esse é o Clique Valvar Academy em sites diretos e práticos para você aplicar no dia a dia. O remodelamento reverso cardíaco, que poderia ser entendido como uma recuperação miocárdica após determinada sobrecarga imposta por muito tempo, pode ser medido através da redução do diâmetro ventricular após um tratamento direcionado para insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Esse é um critério consagrado de resposta terapêutica e, quando está presente, denota um melhor prognóstico a longo prazo. Essa relação entre remodelamento reverso e melhora de prognóstico deriva de trials que avaliaram tratamentos medicamentosos e até mesmo a terapia de resincronização cardíaca. Nessa última, inclusive, é um dos critérios de sucesso do procedimento. No entanto, os pacientes com insuficiência mitral importante eram tipicamente excluídos desses estudos. É importante ressaltar que, ao corrigirmos uma regurgitação mitral importante, o ventrículo esquerdo sofre um aumento agudo na pós-carga, o que pode, paradoxalmente, levar a um aumento de suas dimensões, ao menos num curto prazo de avaliação. Resta dúvida quando pensamos no tratamento percutâneo da insuficiência mitral. Será que podemos utilizar, nos próximos estudos, o remodelamento reverso como um critério substitutivo de sucesso? Diante desse contexto, uma subanálise do COAPT Trial avaliou se há correlação entre o remodelamento reverso e melhores desfechos. Além disso, o estudo também analisou se o reparo mitral percutâneo ou a gravidade da regurgitação residual em 30 dias estariam associados com o remodelamento ventricular. Tanto pacientes do grupo tratamento clínico como os do grupo Mitreclip foram submetidos à ecocardiografia seriada, com avaliação dos volumes diastólicos e sistólicos finais, com o objetivo principal de avaliar a diferença entre as medidas basais e as de seis meses de seguimento, bem como sua relação com os desfechos clínicos. Pacientes que não realizaram ecocardiografia nesse período ou morreram antes de completar seis meses de seguimento foram excluídos e esse é um grande viés do trabalho que falaremos adiante. Os desfechos estudados eram compostos de mortalidade por todas as causas, internação por insuficiência cardíaca, morte por todas as causas, internação por insuficiência cardíaca e mortalidade cardiovascular separadamente. Dos mais de 600 pacientes participantes do COAPT Trial, apenas 348 foram avaliados. Os pacientes que possuíam maiores volumes ventriculares antes da intervenção foram os que obtiveram as maiores reduções de volume ventricular. Já os pacientes com menores valores de strain longitudinal global na avaliação basal apresentaram associação com o aumento dos volumes ventriculares após seis meses. Nos pacientes com maiores reduções do volume diastólico final indexado em seis meses, foi observado um menor risco de morte cardiovascular em dois anos. Houve tendência à redução de morte por todas as causas e hospitalizações por insuficiência cardíaca no grupo que apresentou remodelamento reverso. Porém, esses achados não tiveram diferença estatística significativa. Não houve diferenças nas mudanças dos volumes cavitários em relação à qualidade de vida e presença de sintomas. O mais intrigante é que o mitraclipe foi associado a uma redução significativa do desfecho composto de morte e hospitalização por insuficiência cardíaca, independentemente da redução dos volumes cavitários, pois não se observou diferença com relação aos volumes ventriculares entre os grupos de tratamento. Ademais, a gravidade da regurgitação residual em 30 dias de seguimento também não mostrou correlação com as variações volumétricas nesse substuto. Diante desses achados, precisamos ir mais a fundo no artigo para entendermos a falta de correlação. Os efeitos benéficos do mitraclipe em redução de mortalidade e hospitalização independem das mudanças volumétricas do ventrículo esquerdo após seis meses nesse estudo, ou seja, não parecem ser mediados pelo remodelamento reverso. No entanto, ainda é necessário compreender melhor o real significado desses achados, já que o remodelamento reverso foi isoladamente um preditor de redução de mortalidade cardiovascular em trials prévios. O estudo possui diversas limitações, visto que quase metade dos pacientes do COAPT não foi incluída por ausência de ecocardiograma no período determinado, ou mesmo por terem morrido antes do período de análise, sendo uma fonte importante de viés de seleção. Será que se tivéssemos mais pacientes e avaliado com acompanhamento mais estreito, teríamos dados diferentes? Por ter elevado a taxa de mortalidade, um trabalho nessa coorte talvez demandasse um número maior para podermos fazer subanálises? No atual momento, o remodelamento reverso não deve ser usado como um desfecho substituto em trabalhos que analisam intervenção mitral, diferentemente de como é usado, por exemplo, na terapia de ressincronização cardíaca. Eu sou Tiago Bignotto e você acabou de ouvir mais um podcast da plataforma Devolve Club e hoje, com o nosso programa Academy. Orientados pelos doutores Pedro Nix e Thalita Miauski, Almir Lacalle e Noesse Stangler escreveram um excelente texto sobre o remodelamento reverso após o implante de MitraClip. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do Devolve Club. Deixe sua opinião, comente e tire suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima! VALVECAST VALVECAST Obrigado.